Bom gente, voltei para trazer o resultado do macarrão feito com o colorau no vídeo que eu postei para vocês, colorau feito com sal, sem fubá e sem trigo. Então vamos lá para a receita. Nessa panela eu coloquei 3 litros de água e meio, ou sal que você tiver aí. Mas é essa receita que nós vamos fazer hoje da macarronada com o nosso colorau. Então eu tenho aqui os meus recheios, né? Eu vou usar... Eu tirei uma colher só de milho e uma colher de ervilha. Então eu vou usar tudo o restante que está aqui, que eu só tirei uma colher só. Um massinho de cebola, um moinho de manjerona e duas cebolas, que nós vamos usar para o nosso recheio aqui. E essas duas cebolas. E eu vou usar, gente, 750 gramas de macarrão. Vou misturar os dois para poder usar o resto ali. Então, do milho e do coiso que eu falei para vocês, da ervilha, é quase uma lata. É um quarto de cada uma. E vamos ao nosso colorau, né? Que eu fiz aí no vídeo com vocês. Eu vou deixar o link aqui. E o açafrão, que eu gosto muito de usar, que ele dá sabor no macarrão. Logo, vou estar postando um vídeo também do açafrão. Eu só vou esperar eu colher aqui na minha horta e vou mostrar para vocês. Então, a água já ferveu aqui. Vamos colocar o nosso macarrão para cozinhar. Vamos colocando aqui para cozinhar. Gente, eu não coloco o óleo na água. Eu aprendi a não pôr, porque ele barra muitas propriedades no macarrão. Então, cozinho só com água e sal mesmo. Um pouquinho sal, porque no colorau já tem o sal. Então, a gente põe só um pouquinho só para não ficar muito sem sal. Mas, vamos cozinhando aqui o nosso macarrão. Eu gosto de usar essa colher de plástico com essas pegadinhas que ela tem. Porque conforme ela vai soltando o macarrão, não deixa o macarrão grudar. Então, é bom usar essa colher. E sempre mexer aí de 5 a 7 minutos. Colocou o macarrão, já mexe para não correr o risco de grudar mesmo, tá bom? Então, já está chegando o ponto. Eu vou lavar agora o macarrão e vou escorrer, gente. Já está no ponto aqui, ó, né? Já cozinhou bem. O meu aqui demorou 10 minutos, porque eu gosto dele um pouquinho mais passado. Não gosto dele muito durinho, não. Gosto dele cozido e não muito molho, sabe? Assim, cozido no ponto certo. Então, já deixei meu macarrão escorrendo ali e vou colocar aqui umas 4 colheres de azeite. 4 colheres de azeite. Se precisar, quem quiser usar óleo, o tipo de óleo que você estiver na sua casa, pode colocar banha. Eu uso banha, mas hoje não tenho, eu vou usar meu azeite. Mas eu gosto de usar banha. Aqui eu vou colocar as duas cebolas picadinhas, né? Para dar uma fritadinha. Assim que ela murchar, aí nós vai colocando o resto dos ingredientes. Esperar ela dar uma murchada para dar um cheirinho gostoso. Quem quiser colocar alho junto aqui, coloca. Eu não vou colocar porque hoje eu não vou pôr. Mas é bom pôr. Quem quiser pôr, fica bom também. Bom, agora que já deu uma murchadinha, né? Vocês podem ver que está dourado lá. Deu uma murchadinha e eu vou colocar agora uma colher de chá, não muito cheio nem muito rasa, dentro do nosso colorau, gente. Para vocês verem como que ele fica colorido. Presta atenção. Olha. Olha porque eu gosto de fazer o colorau com sal. Por causa disso aqui, ó. Ele dá uma coloração muito boa. O cheiro, a gente sente o cheiro do colorau, né? E eu não gosto de fazer com fubá mesmo. Não vou fazer mesmo. Porque com fubá fica aquelas bolinhas, né? E tá ruim. Então vamos colocar aqui as nossas quase duas latas cheias de ervilha e milho, né? Me conserva. Dá uma mexidinha aqui. Dá uma refogadinha aí de três a cinco minutos, só para ele chegar mesmo. Enquanto isso, o nosso macarrão está escorrendo ali. E vou colocar meia colher de açafrão para dar um sabor gostoso no nosso macarrão. Vou dar mais uma mexida aqui. Olha que coloração linda, gente. Vocês imaginam o cheiro que tá esse macarrão. Muito gostoso. Bom, chegou no ponto. Eu deixei cinco minutos, né? E agora vamos colocar aos poucos, né? O nosso macarrãozinho aqui já lavadinho. Bem lavado, né? Para tirar bem aquela cor branca do macarrão para não ficar grudento, né? E vamos colocando aqui aos poucos e mexendo. Muito gostoso. Vou dar uma mexidinha aqui. Tô segurando com a mão o celular, gente. E mexendo com a outra. Mas a gente vai dando um jeito aqui para que vocês vejam o resultado. Muito bom o resultado desse macarrão com colorau. E esse colorau pode usar em molho de macarrão, pode usar em molho de sopa. Qualquer coisa ele fica muito bom. Carne de porco. Hoje eu fiz carne de porco com esse colorau aqui. Coloquei porque eu gosto mesmo. Então eu vou dar uma mexida aqui. Vou mexer por completo para vocês verem como que fica depois. Olha aí. Mexi tudinho. Coloquei aqui 750 gramas de macarrão cozido, gente. Cozinhei tudo aquilo lá e tá tudo aqui, ó. Aí vocês tampam um pouquinho assim. Deixa abafar aí uns 2, 3 minutos só. No fogo baixinho. Só para dar um saborzinho, né? E vou jogar uma foie de cebola aqui. Um pouquinho aqui. Um cheirinho verde para dar um... Para ficar gostoso. Para realçar um pouco o sabor também. Para ficar com aparência bonita. Eu vou transportar esse macarrão numa tigela. Para a gente poder fazer a decoração final ali na tigela. É bem melhor. Olha aqui. Já coloquei, né? Aí salpiquei umas... Foi um cheirinho de... Cheiro verde em cima, né? Coloquei. Aqui tá o nosso famoso colorau de sal. E rende bastante. Vocês viram a quantia de sal que eu usei para esse molho. Para a quantidade de macarrão. Aí, ó. Vai dando o seu like aí. Colabora com nós. Mas se inscreve quem tá entrando pela primeira vez. Eu tô mostrando a receita por causa do colorau que eu postei, gente. Mas o meu forte é massas e pão. Aqui coloquei colorau na carninha de porco também, ó. Fica muito gostoso. Hoje vai ter um arrozinho. Vou aproveitar e mostrar o meu armoço, né? Um arrozinho. Um arrozinho que eu tô esquentando, que é de ontem. Que eu não jogo fora, não. O feijãozinho tá ali. Só pegando a pressãozinha, né? Porque eu cozinhei ele no fogão a lenha. Só tô dando uma esquentada nele aqui. Né? Então, hoje o meu almoço aí, ó. Vai ficar gostoso. Almoção de domingo. Ó, macarronada dessa aqui. Faltou um queijinho, né? Mas como não tem, vai sem queijo mesmo. Como diz, quem tem, tem. Quem não tem, não come. Mas quem tem, come. Aí aproveitei, gente. Fiz essa salada maravilhosa de repolho. Com rúcula e tomate, cheiro verde. E joguei, sabe o que? Maionese. Então, fica uma maionese de salada. Uma delícia. Então, até o próximo vídeo, gente. E fica aí na paz do Senhor Jesus. E que Ele abençoe a vida de vocês. Essa é boa. E que Ele abençoe a vida de vocês. E que Ele abençoe a vida de vocês.